O deputado estadual Jair Mioto entregou uma moção de aplauso ao terceiro sargento Luciano Garcês e ao cabo Ezequiel Soares de Souza do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O reconhecimento foi por causa do resgate complexo de uma vítima que ficou com as pernas presas em um elevador no centro da capital em dezembro de 2022. Um salvamento delicado que exigiu paciência e habilidade dos profissionais. Foi uma coisa bem atípica, eu digo pela... a gente se sentiu impotente nessa ocorrência porque todos os nossos equipamentos que a gente tinha ali foi em vão, a gente não conseguia. Graças ao nosso trabalho em conjunto, não só o meu, também com as outras pessoas que estavam juntos, a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito, ela saiu com vida, as pernas dela ficaram intactas depois. De acordo com o autor da moção, a gravidade do caso demonstrou a dedicação e a importância do trabalho dos bombeiros, algo que segundo o parlamentar, ultrapassou os manuais da instituição. Muitas vezes a gente valoriza pessoas por atos de bravura em outros países ou pessoas que já partiram, não estão mais conosco. Nós temos a oportunidade de realizar isso aqui no nosso estado, honrar e valorizar esses que arriscam as suas vidas, inclusive em determinados momentos do salvamento, havia até o risco de eles também sofrerem algum tipo de situação de risco. Então, parabenizar merecidamente esses que estão conosco aí, o Sargento Valdez e o Cabo Ezequiel. Para nós é bem gratificante, é uma emoção, falando por mim, é uma coisa que eu não vejo muito e isso nos conforta, sabendo que a população também tem visto isso e um bom trabalho que a gente tem efetuado aqui em Florianópolis.